O Acessum de novo, eu consegui copiar. Acessum deu sorte, no meio dessa maremota a gente pegou duas dele. Isso, ele quer saber quando e como foi o despertar, foi o seu despertar, para a verdade do Salvador, sobre o sistema religioso. Tá bom. É algo até de curiosidade, né, e pessoal, o Acessum a gente perguntou sobre a condenação, né, agora despertar. O Acessum, eu conheci muitas boas pessoas que são pastores, entende? Inclusive o último pastor que eu estive na denominação dele é uma excelente pessoa, sabe? Excelente pessoa. Eu o amo muito, gosto muito dele, eu sou amigo dele, entende? Eu nunca mais o vi, mas as lembranças que eu tenho dele são só boas, porque como pessoa é excelente pessoa. E antes dele também, eu tive outro pastor, Anildo, que já faleceu, que é uma pessoa maravilhosa. Eu não encontrei maus pastores pela minha frente. Você acredita em mim? Eu não encontrei. Eu tive o pastor Lino, na Igreja Batista, que foi onde eu fui visitar, e lá eu adentrei ao protestantismo, com o termo popular, aceitei Jesus, né, o Jesus Mitra, porque não era o meu Salvador, eu não praticava nada que o meu Salvador pedia. Eu praticava as coisas que nego pratica para Mitra, comendo, bebendo suco. Mas o pastor, como pessoa, era muito boa pessoa. Ele tinha um trabalho social de dar remédio para as pessoas, de graça mesmo, remédio de homeopatia, sabe? Era uma pessoa amorosa. Então, fora mesmo do sistema religioso assim, era boa pessoa. Aí depois eu me mudei, aí da Batista eu fui para outra Batista, e lá era o pastor Anildo Venance, já faleceu. E era uma pessoa, eu conheci ele não só dentro do sistema religioso, mas também fora dele como homem, e é uma pessoa também exemplar. Entende? E o terceiro e último foi o Francisco, pastor Francisco, que também como pessoa nunca me decepcionou em nada. Eu seria mentiroso, eu seria um canalha se eu falasse mal do meu irmão, meu amigo, pastor Francisco. Eu falo dele com muito carinho, até tenho saudades dele, eu passei lá em frente ao templo, mas ele não estava. Mas qualquer hora que eu estiver por próximo, eu quero estar com ele, para cumprimentá-lo, porque eu vejo nele uma pessoa muito boa. Mas os ensinamentos desses três, são os ensinamentos do sistema religioso. E por quê? Porque o que ocorre é que as pessoas estão convictas de que elas estão certas. E aí não tem jeito. Elas acham que estão certas. E você não consegue convencê-las disso. E além disso, aí, desses eu não vou julgar. Eu não vou julgar. Entende? Desses eu não estou incluindo, que eu não vou julgar. Mas uma grande maioria, mesmo sabendo, prefere optar por continuar no erro. Porque já tem família envolvida, já tem um período muito longo de vida que está vivendo disso. Que não saberia mais largar isso, para voltar a pegar no cabo da enxada, vamos dizer assim. Ou fazer um trabalho normal. Muitos. Então, as pessoas continuam enganando e enganada por vários motivos. E eu estive enganado. Eu não vou dizer que foi condolo, eu não sei. Mas o que eu tenho certeza, e não tenho dúvidas, é de que eu fui enganado. Nas três que eu passei. Batista de um lugar, Batista de outro lugar e por último a Assembleia. Então, eu fui enganado. Porque nada disso que eu fazia, eu vi na escritura, lendo linearmente, o Salvador me chamar. É, é, mostrar. E eu decidi também, no momento da minha vida, seguir o Salvador e não a Bíblia. Na hora que eu rompi com a Bíblia, acabou. Porque eu falei, eu não sigo a Bíblia. Eu sigo o Salvador. O Salvador, porque o Salvador é um homem que viveu, é um homem que morreu por mim e que deixou escrito o que eu preciso saber a respeito dele, de como de me comportar. E a Bíblia, eu leio, olho por olho, dente por dente. Eu leio, aquela alma que pecar, essa morrerá. Eu leio, é, é, com quem com ferro fere, com ferro será ferido. E tantas outras coisas de Moisés. E eu penso, é bíblico. Se eu for seguir a Bíblia, eu vou matar quem matou. Eu vou arrancar o olho de quem arrancou. Eu vou revidar. Mas eu vejo, e eu vejo Davi dizendo, prepara uma mesa na minha presença perante os meus inimigos. E eu vejo o Salvador dizendo que a gente não deve ter inimigos. Deve até reconciliar com quem é inimigo. Assim, eu penso, se eu seguir a Bíblia, eu vou entrar numa hora num parafuso. Porque eu vou ficar numa encruzilhada. Onde o Salvador me manda uma coisa. E Davi, Salomão, qualquer outro aí, Moisés me manda outra. Assim, eu decidi seguir o Salvador. E eu sigo, procuro seguir o Salvador. Mas como é que foi despertar para seguir o Salvador? Eu vou dizer, nós nascemos debaixo da matrix do sistema religioso, que é também uma matrix componente da matrix maior, que contempla todo o sistema do mundo. Beleza? Assim, eu sempre pensei que os evangélicos estavam mais próximos de Deus. Deus. E aí, um dia, eu achei que eu deveria também estar mais próximo de Deus. E como eu vou estar mais próximo de Deus? Eu vou me associar aos evangélicos, porque eles falam muito em Deus. Anda com a Bíblia debaixo do braço. Então, é um povo que é o povo de Deus. Essa é a visão normal de qualquer cidadão com relação ao protestantismo. Até que entra lá dentro e depois de algum tempo se decepciona, aí acha que Deus e tudo mais nada existe. E que é todo mundo safado, que tudo é uma mentira. E aí se perde totalmente. Poucos encontram a porta. Está escrito. O caminho que leva a perdição é largo. O caminho que conduz ao paraíso é estreito. A porta é estreita. Apertado o caminho. A porta é estreita e poucos são os que a encontram. Então, para encontrar essa porta, são poucos. Mas aí, como é que houve? Eu estava dando aula de escola dominical e sempre eu lia antes o texto para poder, na hora da aula, eu não cometer nenhum atropelo. E eu nunca concordei que, no final da aula, o aluno deverá estar apto a responder isso, aquilo, aquilo outro. Você chama o aluno, busca o raciocínio do aluno para esse entendimento. A cartilha do professor da escola dominical da Assembleia de Deus, em vermelho, traz tudo aquilo que o professor tem que fazer para convencer o aluno daquilo que o livrinho quer. Aí, eu ficava pensando, mas e a unção do Espírito Santo? Só pode ir na unção do Espírito Santo desses homens? O Espírito Santo só ungiu a uns para escrever, a gente só é uma máquina que lê isso e repete para o povo? Aí, eu já era encabulado com isso. Mas na semana que eu ia dar aula sobre dízimo, eu fui fazer um exercício do dízimo. E eu deparei com o comentado famoso, né, Malaquias, e eu vi, este mandamento é para vós, sacerdote. Bom, o mandamento é para vós, sacerdote. O mandamento é para sacerdote. E ali segue a leitura, depois ele diz, roubará o homem a Deus? Ou seja, o homem, por acaso, tem como o homem roubar a Deus? Não tem como, o homem não tem como roubar a Deus. Todavia, vós, sacerdotes, me roubais, e ainda pergunta, em que te roubamos? Vocês roubam no dízimo e na oferta que vocês recolhem. Isso está explícito. Isso não tem como você ver nada contrário dessa coisa explícita. Não é explícito? Exatamente. É isso que está sendo dito. Mas será que é isso que está escrito? Não. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós, me roubais, e ainda dizeis do que devemos roubar, do que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas alçadas. E eu me encafifei com alçada. Foi para o dicionário, alçada, alça, alça do balde, alça de tudo, até alça de caixão, alça de qualquer coisa. Alçar, levantar, recolher, suspender. Aí fui para a etimologia da palavra e encontrei isso. Aí, eu conversei com um amigo meu, que era do ministério, presbítero, e perguntei para ele, porque eu não encontrei o pastor naquele dia. Eu falei, meu amado, eu li para preparar o estudo aqui para a escola dominical sobre o dízimo, e eu vi que quem roubava era o sacerdote e roubava nas ofertas recolhidas, e não o povo. Eu estou errado? E o presbítero, um homem já idoso, aposentado, uma pessoa bem calejada, me falou, olha, não está errado. É disso que Malaquias falava, porque o sacerdote recolhia o dízimo que não era dinheiro, era alimento, e não repassava para a viúva, para o órfão, para o necessitado. Então, como ele não dava para as pessoas que precisava, ele era considerado um ladrão que roubava o próprio criador. O criador não come, mas essas pessoas comem. Então, quando o sacerdote deixava de repassar, na verdade, ele estava roubando a Deus. Aí, quando eu vi aquilo, eu perguntei ao presbítero, eu falei, presbítero, então, por que o pastor não ensina isso? Ah, ele falou assim mesmo, ele fez com a cara para o lado. Ah, qualquer pastor se ensinar dessa forma, a igreja fica vazia. Não pode ensinar dessa forma. Eu falei, e eu? Eu devo ensinar como? Ele falou, aí você vai ter que escolher. Se você quiser continuar dando aula na escola dominical, e tudo mais, vai ter que ensinar do jeito que está no livrinho da escola dominical. Aí eu falei, tá bom, então eu não vou escolher assim não. Aí fui e depois achei o pastor, até porque ele foi na minha casa. Lá na minha casa eu perguntei a ele. Mesma coisa. Falei, pastor, e ainda vi mais depois, porque pela lei, aí eu fui fazer uma devassa, né? Para procurar tudo, igual uma sindicância. Igual aquele negócio que abre no congresso, uma CPI. Aí eu falei, pastor, só os levitas têm direito de tomar o dízimo. Pô, o senhor é levita? Aí ele, é... Aí eu falei, pastor, dízimo foi dinheiro algum dia na Bíblia? É... Aí eu falei, pastor, por que quando chega na hora do culto, o senhor fala que as pessoas estão roubando a Deus? Se na verdade aquilo é o sacerdote lá da lei levítica que estava roubando. Por que que diz que a gente está roubando a Deus quando não dá o dízimo? Não, é que você já sabe demais, você não precisa mais saber, tu já sabe das coisas. Aí pronto, fui embora, também, acabar, fui lá. Isso que ocorreu. Entende, ô Assessum? Aí depois desse momento que eu vi que tinha algo de podre no reino da Dinamarca, aí nesse momento que eu vi que debaixo daquele angu tinha caroço, aí eu perguntei, até onde vai o buraco do coelho? Eu vou percorrer o buraco do coelho, igual a Alice no País das Maravilhas. E aí tu vai percorrer o buraco do coelho quando você vê o buraco enorme. Esse buraco do coelho parece que não tem fim. A matrix do buraco do coelho é uma coisa terrível. E aí deu no que deu e estamos aí hoje. 31 de dezembro já, 31 de outubro, meia-noite 6. Hoje é dia de Halloween, é dia de sacrifício humano em vários locais do planeta, né? Inclusive também no nosso Brasil, é claro que os caras têm os locais estratégicos para sacrificar crianças na creimação de cárie. E aí E aí Obrigado.